Boa noite a todos, bem-vindos, depois de um dia de trabalho, de atividades, nossa segunda-feira à noite, mais um encontro do nosso fórum de reflexão bíblica e teológica, nós chamamos esse espaço de segunda opinião e neste ano de 2011, temos dado atenção à Bíblia, a Bíblia como o livro-texto do cristianismo, também evidente do judaísmo, mas a Bíblia como o livro-texto da nossa fé cristã, nós estamos com o tema Conheça Sua Bíblia e este é o nosso quarto encontro, então quero dar boas-vindas a todos, fico feliz com a presença de todo mundo, um auditório maior do que eu imaginava, o que denota um interesse muito saudável, fico muito feliz que nós estamos partilhando desse interesse de conhecer um pouco mais a Bíblia e de nos localizarmos dentro da Bíblia Sagrada. Conheça sua Bíblia, o nosso quarto encontro, queria convidar você a dedicar alguns instantes em oração antes de nós estudarmos essa noite. Deus nosso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua presença conosco, em nós, sobre nós. E consagramos as Tuas mãos o nosso dia de trabalho e agora também este tempo, este ambiente, as nossas mentes e corações, pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos guie, a Tua verdade e a Toda verdade, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de lhes falar hoje a noite sobre a história da redenção, justamente porque a redenção, conforme nós a compreendemos, a redenção, em Jesus Cristo, ela tem uma história, ela não acontece num vácuo de tempo, de cultura, de sociedade, então a redenção tem uma história e eu gostaria de lhes falar então sobre essa história, que comece, acredito eu ali, no Gênesis 3.15, o que a teologia chama do Proto-Evangelho, o Primeiro Evangelho, quando Deus promete que um descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. E ela ganha mais concreção a partir da chamada ou da vocação de Abraão, quando Deus começa a criar este povo, do qual surgirá esse descendente da mulher, prometido em Gênesis 3.15. O que é muito interessante é que, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, seria um ser humano, é o descendente da mulher, é um ser humano, porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que, os céus, são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens, no Salmo 116. Portanto, são os humanos, quem põe a perder a terra do Senhor. E nesse sentido, deveria ser um humano, a resgatar para o Senhor, a terra do Senhor. É mais ou menos como se Deus dissesse, olha, vou deixar esta tenda, aos cuidados dos humanos. Os humanos, então, põem a perder a tenda, e Deus vem, com a sua onipotência, e com o seu status pleno de divindade, e recupera a posse da tenda. Isso significaria um casuísmo, uma mudança das regras do jogo. Digamos, se a terra está, sob os cuidados humanos, Deus não pode, entre aspas, não pode, quando você usa a expressão, não pode, para Deus, tem que ser sempre entre aspas, né? Mas por uma questão de coerência, inteligência, Deus não pode vir, e invadir o mundo dos humanos, e fazer acontecer o seu propósito, e realizar a sua vontade. Então, essa é a inteligência, da história da redenção, é que tem que ser um humano, a recuperar, e devolver a Deus, a posse e o controle, do universo criado. É por isso que em Gálatas capítulo 3, e capítulo 4, vai ser dito que, que Jesus nasce, do ventre de uma mulher, e na plenitude dos tempos, ou na plenitude do tempo, Jesus nasce do ventre de uma mulher. Então, é um humano, se é um humano, esse humano tem descendência, esse humano vem do ventre de uma mulher, esta mulher, ela tem origem étnica, ela tem um passado, ela tem os seus, ela tem os seus ancestrais, não é um extraterrestre quem vem, é um humano. então, essa inteligência, do próprio evangelho, que um descendente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente, e, e essa origem étnica, do descendente da mulher, começa a ser construída, com Abraão, no seu chamado, registrado no livro do Gênesis, o capítulo 12, os versos de 1 a 3. Eu gostaria de usar como ponto de partida, esta expressão do apóstolo Paulo, em Colossenses, o capítulo 2, os versos 16 e 17, que diz, portanto não permitam que ninguém os julgue, pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das duas novas, ou dos dias de sábado, estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade porém encontra-se em Cristo, bom, se é um humano, esse humano para nós, é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o filho de Maria, ele nasce do ventre de Maria, ele tem uma origem étnica, ele nasce dentro de um contexto de cultura, ele nasce dentro de uma sociedade, ele nasce dentro de um povo, ele nasce num momento da história, se é um humano, ele tem passado, porque é o passado, que constrói a nossa identidade, são as experiências que vivemos, que dizem quem nós somos, e não somente, as experiências que nós vivemos, mas, as nossas origens, e a identidade das nossas origens, para exemplificar melhor, eu estava outro dia, conversando com algumas pessoas, sobre um musical de Natal, em que nós estamos desejando, contextualizar, ou atualizar, a mensagem do Evangelho, e para contextualizar, e atualizar a mensagem do Evangelho, fazê-la mais próxima, de nossa realidade social e cultural, nós poderíamos fazer, por exemplo, o seguinte, fazer de Jesus, o filho de um imigrante, ou de um migrante nordestino, com uma jovem catarinense, nascido na comunidade de Heliópolis, nós pegaríamos uma jovem, que estivesse vindo de Santa Catarina, para São Paulo, essa jovem, se perderia na vida, se drogaria, se prostituiria, e ela encontraria, na comunidade de Heliópolis, um migrante nordestino, que trabalhasse, que fosse muito pobre, carente, e eles então, teriam um romance, teriam um filho, e esse filho, pobre, marginalizado, desprezado, não aceito, ele seria Jesus, na nossa peça de Natal, aqui, no domingo, que antecede, as celebrações do Natal, Jesus seria o filho, de um imigrante nordestino, com uma jovem catarinense, nascido, na comunidade de Heliópolis, qual o problema disso? O problema disso, é que, quando você, tira Jesus, da sua linhagem étnica, quando você, tira Jesus, de todos os elementos, sociais, políticos, religiosos, do seu povo, quando você, desencarna Jesus, de sua tradição, você, despersonaliza Jesus, e você, desmonta a identidade, de Jesus, Jesus, Jesus não tem nada a ver, com o Lampião, Jesus não tem nada a ver, com o Brasil, Jesus não tem nada a ver, com o país tropical, Jesus não tem nada a ver, com o Zé Carioca, por exemplo, Jesus não, Jesus não tem nada a ver, com, com, uma pessoa, que usa galocha, e bombacha, Jesus é judeu, Jesus só pode, ser compreendido, quando é enxergado, e quando visto, dentro da cultura judaica, porquê? Porque, digamos assim, Deus, demorou, pelo menos, dois mil anos, dois mil anos, construindo elementos, que forneceriam, as lentes, através das quais, Jesus deveria ser, contemplado, para que ele fosse entendido, já nem sei, se eu estou conseguindo, me fazer entender, por exemplo, o Roberto da Mata, é um antropólogo, ele tem um texto, pequeno, mas muito interessante, esclarecedor, cujo título do livro é, O que faz do Brasil, Brasil? Se eu falo, por exemplo, carnaval, futebol, feijoada, caipirinha, eu estou falando do que? Da Suécia? Eu estou falando, da Turquia? Eu estou falando, da Alemanha? Eu estou falando do Japão? Não, eu estou falando do Brasil, e para você entender, um brasileiro, você tem que, buscar, em volta, desse brasileiro, quais são os elementos, da sua cultura, da sua história, nós estamos falando, de população indígena, nós não estamos falando, dos Tuaregs, do deserto, se eu falo, de Tuareg, do deserto, eu posso estar falando, de um israelita, de um palestino, mas, se eu falo, de um índio, Tupi, se eu falo, se eu falo, de uma tradição, do Xingu, se eu falo, dos escravos, que, que, que construíram, esse país, há 500 anos, então, eu estou descrevendo, o que é, ser brasileiro, o brasileiro, ele é uma mistura, de índio, com negro, ou africano, e com, é, o europeu, português, então, você lê, por exemplo, Casa Grande, Sem Zala, do Gilberto Freire, você vai entender, cultura brasileira, o que, que faz, do Brasil, o Brasil, e o que, que constrói, a identidade, de um brasileiro, a índole, de um brasileiro, então, se você, tira o brasileiro, da sua história, da sua cultura, dos seus elementos, de raiz, você não tem mais, um brasileiro, a mesma coisa, acontece com Jesus, você só, entende Jesus, se em volta, de Jesus, você coloca, o nome de Abraão, de Moisés, se você fala, do Rei Davi, se você fala, de Jerusalém, se você fala, do Monte Sião, se você fala, do Templo, em Jerusalém, se você fala, do Tabernáculo, se você fala, dos Sacerdotes, se você fala, dos Sacrifícios, então, Jesus, ele só é, entendido aí, então, veja, Deus demorou, dois mil anos, para construir, um processo, e ele foi, plantando, elementos, que constroem, a índole, de um povo, constroem, a inteligência, de um povo, constroem, constroem, a identidade, de um povo, para que, de dentro, dessa identidade, de dentro, de todo esse, caudal, cultural, venha Jesus, de modo, que para entender, quem é Jesus, você precisa, usar, o Templo de Jerusalém, Arão, Moisés, Abraão, os profetas, você precisa, usar todos esses elementos, da cultura judaica, para enxergar, e entender, quem é Jesus, Jesus, então, por isso, nós precisamos, do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento, ou da Bíblia Hebraica, Jesus é judeu, ele é filho de judeu, ele nasceu judeu, a religião de Jesus, se você, quiser saber, qual a religião de Jesus? Judaica, Jesus era judeu, Jesus praticava, a religião judaica, ia na sinagoga, ele lia, a lei de Moisés, ele estudava, os profetas, ele guardava, o sábado, ele fazia tudo, o que um judeu, do seu tempo fazia, e enquanto ele foi, crescendo como judeu, ele foi, ressignificando, toda a sua história, e ressignificando, todos os elementos, culturais, o que o apóstolo Paulo, chama de, sombras, todos esses elementos, culturais, e esses elementos, religiosos, políticos, sociais, do Velho Testamento, o apóstolo Paulo, aqui em Colossenses 2, 16 e 17, diz que isso, era sombra, do que haveria de vir, a realidade, porém a Jesus, então, todos esses elementos, apontavam para Jesus, então é assim, que a gente lê, o Velho Testamento, a gente vê, o Velho Testamento, como, como, placas, de sinalização, que apontam, para Jesus, e ajudam, aquele que olha, para Jesus, a interpretar, e decodificar, Jesus, então, por exemplo, o, o sacrifício de Abel, para Deus, esse sacrifício de Abel, é uma figura de Jesus, aquele momento, em que Abraão, está na iminência, de sacrificar, o seu filho Isaac, é uma referência a Jesus, a Arca de Noé, é uma referência a Jesus, aquela fita escarlate, na casa de Raabe, na muralha de Jericó, é uma referência a Jesus, então, tudo no Velho Testamento, vem sendo, construído, para, para que quando Jesus, aparecesse, ficasse muito claro, que, que tudo, quanto veio antes dele, apontou para ele, e, e uma vez, que você entende, tudo que vem antes dele, quando você olha para ele, você o entende rápido, por isso é que, é muito fácil, para João Batista, quando ele olha para Jesus, e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, olha, imagina, que você chega, para um sujeito, na Alemanha, lá em Frankfurt, e tem um alemão, andando na praça, e você aponta para aquele alemão, e diz assim, para o alemão, lá em Frankfurt, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o que que isso quer dizer? quer dizer absolutamente nada, para o alemão, não quer dizer absolutamente nada, mas você pega um judeu, que celebrou a Páscoa, lá no Egito, e sacrificou um Cordeiro, e usou o sangue do Cordeiro, para pintar os umbrais, das suas portas e janelas, e o anjo da morte, passou pelo Egito, e só não levou o primogênito, das casas, ou os primogênitos, das casas, cujos umbrais, estavam pintados, com o sangue do Cordeiro, sacrificado, naquela noite, e que depois, esse judeu sobrevivente, ele, durante, durante dois mil anos, ele praticamente, durante dois mil anos, ele comemora anualmente, a Páscoa, e celebra um Cordeiro, a quem ele deve a vida, quando alguém diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então, fica claríssimo, é, você podia pedir silêncio, às crianças, por favor, por gentileza, é, quando você, tem toda uma construção, de um Cordeiro Pascal, e de você diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não precisa de explicação, mais nenhuma, porque tem toda uma história, que construiu a identidade, daquele que está sendo apontado, então, é assim que a gente olha, para o Velho Testamento, o Velho Testamento, é sombra do que haveria de vir, e a realidade, é Jesus, bom, o Velho Testamento, antes disso, eu gostaria de voltar aqui, na história da redenção, que eu disse que, o prótulo Evangelho, é Gênesis 3,15, a vocação de Abraão, eu diria, não seria exagero nenhum, da nossa parte, se nós, dissessemos, que, a história da redenção, não começa, nem em Gênesis 3,15, mas, e nem em Gênesis 12, mas a história da redenção, começa, antes da fundação do mundo, se você olha, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, você vai ver, que o Cordeiro, foi morto, antes da fundação do mundo, mas, é só um, preciosismo teológico, que acho que, inclusive, lá na frente, vai fazer muita diferença, isso que hoje, é apenas um detalhe, mas, aqui, olha, vamos entender, como é que Deus, vai construir, a partir de Abraão, a identidade de Jesus, eu tentei, sintetizar, o Velho Testamento, aí, em, em 12, itens, que, que oferecem, para você, pelo menos, uma perspectiva, cronológica, dos principais, eventos, da história, de Israel, e, e, da história, de Jesus, tá bom? Então, o Proto Evangelho, em Gênesis, 3,15, no livro do Gênesis, a história, dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e, de José, no Egito, José, é um, dos 12, filhos, de Jacó, depois, Moisés, e a libertação, do Egito, Josué, e a conquista, da terra prometida, as 12, tribos, e o período, dos juízes, o Reino Unido, Saúl, Davi, e Salomão, o Reino Dividido, Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá, a dispersão, ou mais precisamente, o fim, do Reino do Norte, o cativeiro, do Reino do Sul, na Babilônia, essas três figuras, fundamentais, Neemias, Esdras, e Zorobabel, e depois, os 400 anos, de silêncio, são esses, 12, itens, que contam, para você, ou que, talvez, nós poderíamos, dividir, toda a história, do Velho Testamento, em 12, capítulos, 12 capítulos, ou mais precisamente, 10 capítulos, porque o próprio Evangelho, os 400 anos, de silêncio, não há muito, o que a gente falar, então, se você entender, se você, você localizar, as personagens, e os eventos, bíblicos, dentro, desses 12 capítulos, você entende, a história, e a construção, de Israel, então, o Gênesis, vai contar para você, Abraão, Isaac, e Jacob, Deus está, construindo um povo, ele promete a Abraão, farei de você, uma grande nação, bom, então, ele tem que ter filho, o filho de Abraão, tem que ter filho também, e os netos de Abraão, também tem que ter filhos, então, ele está construindo um povo, então, o livro do Gênesis, conta a história, desses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob, com um detalhe, muito interessante, Sara, mulher de Abraão, era estéreo, a, 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 que vem a ser mãe, de Samuel, era estéreo, então, eu quero abrir um parênteses, que, é muito difícil eu falar para vocês o que eu vou falar, mas, eu tenho que falar, então, preste atenção, preste atenção, lembra que eu disse, desde o começo, que, o importante de você ler a Bíblia, não é apenas você conhecer um capítulo, ou um versículo, é você entender a lógica da Escritura, é você entender, é você entender, essa história, no seu todo, porque, as partes dessa história, elas só fazem sentido no seu todo, e quando você pega uma parte, e tira do todo, e tenta aplicar esta partezinha, para você hoje, essa partezinha, fora do todo, ela, ela se perdeu, a verdade, que ela contém, é uma verdade, dentro do todo, se você tira do todo, essa verdade aqui, se dilui, e perde sentido, quero dar um exemplo, eu digo assim, Deus, cuida de nós, da mesma forma, que cuidou, de Moisés, de Daniel, na cova dos leões, e, e, e do cego de Jericó, será verdade isso? Será verdade, que Deus cuida de nós, do mesmo jeito, que cuidou de Moisés? quem aqui, se aventuraria, a pegar o seu filho, de colo, e colocar num berço, e depositá-lo, no rio Tietê? Ninguém, mesmo aqueles, que dizem, Deus cuida de nós, do mesmo jeito, que cuidou de Moisés, bom, então, coloca o seu filho, num bercinho, lá no rio Tietê, não, não vou fazer isso, por que não? Deus não cuida do seu filho, do mesmo jeito, que ele cuidou de Moisés, então, ele vai, fazer com que, a filha do governador, ache o seu filho, quem sabe, até, a filha da presidente, da república, vai achar o seu filho, e vai criá-lo, quem sabe, o seu filhinho, vai se tornar, presidente da república, porque vai ser criado, em Brasília, e vai ter uma formação, política, que não teria, se não fosse, se fosse educado, por você, na sua casa, quer dizer, essa é a lógica, mas, compreende, que ela é, absolutamente, ilógica, sem sentido, que quando, por exemplo, uma mulher, que é estéreo, hoje, diz assim, Deus vai fazer, o meu ventre, fértil, porquê? Porque o ventre de, Sara era, estéreo, e Deus o fez fértil, o ventre de Rebeca, era estéreo, e Deus o fez fértil, o ventre de Raquel, era estéreo, e Deus o fez fértil, então, o meu ventre, não, não pode se comparar, em hipótese alguma, o ventre de uma mulher, hoje, com o ventre de Sara, de Rebeca, de Raquel, porquê? porque o ventre de Sara, dá a luz Isaac, o ventre de Rebeca, dá a luz Jacó, e o ventre de Raquel, dá a luz José, e quem são essas figuras? São os nossos patriarcas, são os camaradas, que dão origem, ao povo, que vai ser o ventre do Messias, então, porquê é que Deus escolhe, ou faz com que o ventre, de Sara, de Rebeca, e de Raquel, sejam ventres estéreos, para que não haja, nenhuma dúvida, na tradição, de Israel, que foi a mão de Deus, quem trouxe a luz, aquela criança, que não foi um, não foi um processo, natural, de formação, de descendência, foi um processo, natural, natural, mas não fosse, uma intervenção, direta, do Deus, de Abraão, de Isaac, e de Jacó, não existiriam, nem Isaac, nem Jacó, e nem José, dá para entender isso? Será que é tão difícil, mas assim, pastor, isso é muito cruel, quer dizer que uma mulher, hoje, que não pode ter filhos, não pode orar, para que Deus faça, o seu ventre fértil, pode orar, eu diria, não apenas, que ela pode orar, mas ela deve orar, se você perguntar, mas o senhor acha, que Deus hoje, pode fazer um ventre, mistério de uma mulher, tornar-se fértil, e ela gerar filhos, eu vou dizer, não só acho que pode, como acredito, que tem feito, mas isso não se compara, e não pode ser extraído, da afirmação, de que o ventre, daquelas mulheres, então vai entender, porque aqui, nós estamos falando, de personalidades, fundamentais, na história, da redenção, não é na história, do Brasil, não é na história, dos judeus, não é na história, da palestina, é na história, da redenção cósmica, então Moisés, Abraão, o rei Davi, esses caras, são de outro nível, deu para entender? São de outro naipa, porquê? Porque Jesus, entra em Jerusalém, aclamado, como o filho, de Davi, então, esse Davi, lá atrás, era um outro, era um outro, tipo de gente, que tinha com Deus, um relacionamento, de outra categoria, que serve, como referência, e palizamento, para nós, mas, nós temos que olhar, para eles, como figuras, que estão presentes, na história, da redenção, então, Gênesis, conta a história, de Abraão, de Isaac, e de Jacó, ok? Êxodo, vai contar para nós, a história, da libertação, com Moisés, porque quando José, vai para o Egito, lá, a descendência, de Abraão, Isaac e Jacó, se multiplica, se multiplica, se multiplica, por isso, é que eles ficam lá, escravos, 420 anos, certo? Eles, um povo, que, um povo, que nasce, porquê, veja, porquê, que esse povo, tem que nascer, no Egito, e tem que nascer, escravo, porque ele, se multiplica, sem identidade, ele não tem, identidade, ele ainda, não tem terra, ele não tem, legislação, ele não tem, cultura, religiosa, ele não sabe, como prestar culto, ao seu Deus, Israel, 420 anos, no Egito, e ele não sabia, Israel, durante 420 anos, não sabia, como prestar culto, ao seu Deus, não sabia, não tinha terra, tudo que Israel, sabia, enquanto estava no Egito, é que eles, não eram egípcios, e que aqueles, deuses do Egito, não eram os deuses deles, que aquela comida do Egito, não era a comida deles, que aquelas leis, do Estado egípcio, não eram as leis deles, eles sabiam, que eles eram descendência, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e de José, e que, o Deus, que falou, com os antepassados deles, estavam em silêncio, deixando-os ali, escravizados, eles não sabiam mais nada, eles eram, durante 420 anos, de escravidão no Egito, eles são um barro mole, um barro muito mole, mas depois de 420 anos, é que vem Moisés, tira esse povo do Egito, e no Sinai, ele recebe as tábuas da lei, e ali no deserto, ele recebe instruções, de organizar os sacerdotes, recebe instruções, de quais são as ofertas, que devem ser oferecidas a esse Deus, recebe instruções, de como deve se organizar, organizar a nação-estado, ou estado-nação de Israel, então ali, é com Moisés, com Moisés, que tem início, a construção, dos elementos, políticos, dos elementos, religiosos, e dos elementos, éticos, de Israel, a lei de Moisés, tem essa conotação, tríplice, é uma lei, política, que organiza uma nação, como Estado, é uma lei, religiosa, que ensina, como o Deus, deve ser adorado, e é uma lei, ética, que estabelece, os fundamentos, de relações sociais, daquela nação, é lá com Moisés, então veja que, veja que importante, porque que Israel, tem que estar escrava no Egito, para que ela saia do Egito, sem saber como se organizar, sem saber como cultuar, e sem saber direito, quais são os critérios, e valores éticos, que constituirão, a sua identidade, de nação, é Moisés, o grande legislador, não é a toa, que Moisés, tem esta, importância, para toda, a tradição judaica, Moisés, é a maior, biografia, judaica, de todos os tempos, não sem razão, Moisés, Moisés, é o grande legislador, ele estabelece, as bases éticas, políticas, e religiosas, de Israel, com Moisés, então, celebra-se a Páscoa, que é, a principal, festa, de Israel, e o que é uma festa? Uma festa, é um elemento, pedagógico, na liturgia do povo, porquê? Porque, qual é a nossa, principal festa cristã? É a ceia, em memória, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando partimos, o pão, e o vinho, não é isso? De onde Jesus, tira a nossa, principal, celebração, da Páscoa judaica? Quem ensina, o povo de Israel, a celebrar a Páscoa? Moisés, está claro? É em Moisés, e no livro dos Levíticos, que tem toda a estrutura sacerdotal, os sacrifícios, que precisam ser oferecidos, a esse Deus, as ofertas, que precisam ser oferecidas, a esse Deus, para a situação X, oferta X, para a situação Y, oferta Y, para quem é rico, oferta A, para quem é pobre, oferta Z, e tem todo o cerimonial religioso, que Moisés vai ensinar, para esse povo, e é em números, enquanto esse povo, está ali, pelo deserto, que Moisés, recebe orientação, para o tabernáculo, e a arca da aliança, é que vai ser, transportada, por todo o deserto, com essa tenda, móvel, que monta e desmonta, à medida que o povo anda, a tenda, o tabernáculo desmonta, é um templo móvel, o tabernáculo, são tendas, então é com Moisés, que essas bases, estão aí, sendo lançadas, e é com Moisés, que se constroem, os fundamentos, e as bases, da religião de Israel, os sacrifícios, os sacerdotes, o sábado, e o tabernáculo, que na nossa linguagem, da Ibabe, são, os quatro elementos, o culto, o clero, o domingo, e o tempo, Jesus explode, esses quatro fundamentos, e faz, e cria, uma experiência, de espiritualidade, que não mais, depende, de sacrifícios, nem de sacerdotes, nem de um dia santo, e nem de um lugar santo, no lugar do tabernáculo, aí depois, com Davi e Salomão, vai aparecer o templo, né, mas é com Moisés, que acontece isso, depois, de Moisés, vem Josué, e a conquista, da terra prometida, então veja, tem um povo aqui, 420 anos, escravo no Egito, e não tem identidade, não tem identidade, política, não tem identidade, religiosa, não tem identidade, ética, moral, ele é escravo, ele está debaixo, de uma outra cultura, de uma outra política, de uma outra religião, aí esse povo é liberto, aí ele chega no deserto, no deserto, ele recebe a sua lei, e ele recebe orientação, política, religiosa, e social, ética, aí sim, ele entra na sua terra, aí ele recebe a sua terra, e Josué, o grande comandante, dá entrada na terra, e quando esse povo, entra na terra, com Josué, a terra é dividida, e surge então, e começa, na história desse povo, um período, dos juízes, em que a terra está dividida, entre as tribos, onze tribos, porque os levitas, não tinham terra para cultivar, eles viviam dos dízimos, das outras onze tribos, né, então, são doze tribos, e a terra dividida, e os juízes é que governam, correto? São clãs, e são juízes, são governos, temporários, são governos, transitórios, né, até que ao final, do período, dos juízes, esse povo, clama por um rei, e em vez de, de doze estados, esse povo, quer um governo central, e único, então esse povo, clama por um rei, aí entra o período, de, o reino, unido, o reino unido, é, é um período de, cento e vinte anos, em que reinam, Saul, Davi e Salomão, quarenta anos para Saul, quarenta anos para Davi, quarenta anos para Salomão, com, a morte de Salomão, o reino se divide, Roboão, seu filho, fica com duas tribos, no reino do sul, chamado Judá, cuja capital é Jerusalém, e Jeroboão, fica com dez tribos, no reino do norte, chamado Israel, cuja capital, é Samaria, então vamos recapitular, escravidão no Egito, deserto, entra em Canaã, período dos juízes, reino unido, cento e vinte anos, Saul, Davi e Salomão, e aqui, o reino se divide, reino do norte, passa a se chamar Israel, reino do sul, passa a se chamar Judá, capital do reino do sul, Jerusalém, capital do reino do norte, Samaria, o reino se divide, é aqui, nesse período, do reino dividido, que a coisa se complica bastante, e é aí, nesse período, do reino dividido, que falam os profetas, há os profetas, que profetizam para o norte, os profetas, que profetizam para o sul, os profetas, que profetizam, antes do exílio da Babilônia, depois do exílio da Babilônia, durante o exílio da Babilônia, porquê? Porque aqui, olha, o reino do norte, no ano setecentos e vinte e dois, antes de Cristo, ele é conquistado, pela Assíria, capital da Assíria mesmo, alguém lembra? Nínive, Nínive, aí você entende, porquê que o Jonas queria, que todos os Níniveitas, fossem para o inferno, porquê? Porque a Assíria, invade o reino do norte, invasão, você sabe o que é invasão, o que nós chamamos de invasões bárbaras, é, queimar tudo, estuprar todas as mulheres, matar todos os idosos, escravizar e matar todas as crianças, matar todos os guerreiros, isso é uma invasão, e dar um espalha-brasa, para tomar conta da terra, então você imagina, Jonas é um profeta, que profetizou, para o reino do norte, Jonas era um profeta do norte, então a Assíria, matou a mulher dele, os filhos dele, os pais dele, tomou a casa dele, a terra dele, a fazenda dele, tacou fogo em tudo, e Deus fala para ele, agora vai lá, para os Assírios, em Nínive, e diga para eles, que eu os amo, e aí o Jonas diz assim, injusto eu, quero mais, que esse povo todo, vá para o inferno, então você entende, porque que Jonas tem essa revolta, contra Nínive, porque ele era um profeta do norte, está certo? No ano, e veja, dispersão do reino do norte, eu coloquei entre colchetes, fim, porque a política externa da Assíria, era espalhar o povo, e ficar com a terra, então esse povo é espalhado, e ele se torna um povo miscigenado, aí por que que esse povo, miscigenado, está espalhado, é um judeu, que vai, um hebreu, um judeu, israelita, que vai casar, com um brasileiro, com um alemão, com um japonês, e aí, ele, depois que a Assíria, é destruída, pela Babilônia, que é o império subsequente, esse filho, do judeu com o japonês, volta para a sua terra, e vai morar onde? Em Samaria, aí quando ele mora em Samaria, ele acha que ele é judeu, o judeu, o judeu mesmo, o judeu, filho de judeu, com judia, vai dizer, tu é filho de judeu, com japonês, tu não é judeu, mais nenhuma, tu é samaritano, aí você vai entender, a briga, lá no novo testamento, com os samaritanos, e a rixa que existe, entre os judeus, e os samaritanos, é aqui, que tem origem, nesse, nessa dispersão, e nessa dissolução, do reino do norte, aqui, por causa do império assírio, no ano, 587, antes de Cristo, a Babilônia, a Babilônia, tem uma outra política externa, ela vai lá, invade uma terra, pega o povo, e leva escravo, para trabalhar lá, na Babilônia, e isso aí, o povo de Israel, fica exilado na Babilônia, 70 anos, e depois, esse povo, volta da Babilônia, depois de 70 anos, com Neemias, Esdras e Zorobabel, Neemias, reconstrói os muros, de Jerusalém, Esdras, traz o povo, da Babilônia, de volta, para Jerusalém, e Zorobabel, reconstrói o templo, de Salomão, que foi construído lá, naquele período, do Reino Unido, e aí, nós entramos em, 400 anos, de silêncio, os profetas, eles estão aí, identificados, os profetas, pré-exílicos, Obadias, que profetiza, contra a nação, de Edom, Amós, Oséias e Joel, que profetizam, para o Reino do Norte, Isaías, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Jeremias, Ali, Amós, Oséias, Joel, Reino do Norte, Isaías, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias, para o Reino do Sul, durante o exílio, as profecias, de Ezequiel e Daniel, se você olhar Daniel, você vai ver, que ele está na Babilônia, lembra? Que ele se recusa, a comer, a comida do rei, na corte de Nabucodonosor, ele está no exílio, da Babilônia, ele está profetizando, de lá, é ele que diz, e descobre, que o exílio, vai durar, 70 anos, porque ele lê, os escritos de Jeremias, que é um profeta, pré-exílio, e Ageu, Zacarias e Malaquias, que são profetas, que profetizam, depois da volta, da Babilônia, por isso você lê Ageu, dizendo, que o povo, não quer reconstruir o templo, e etc, e etc, e etc, então, recapitulando, tudo, tudo, esse, essas são as prateleiras, eu diria, essas 12, mais precisamente 10, do 2 ao 11, essas são as prateleiras, onde, quando você estiver lendo, um trecho da Bíblia, aí você pega esse roteiro, e diz, onde esse trecho, esse trecho se encaixa, o que está acontecendo, com o povo de Israel, enquanto, eu estou lendo números, por exemplo, se você está lendo números, o povo está onde? Está na Babilônia? Não, está onde? Se você está lendo números, ele está onde? Ele está no deserto, lá, perambulando, se você está lendo Êxodo, ele está saindo do Egito, se você está lendo, Samuel, crônicas, você está no Reino Unido, se você está lendo, segundo de Samuel, você já está no Reino Dividido, a história dos Reis e Israel, se você está lendo Reis, você já está no Reino Dividido, entendeu? Então, eu penso que estes aqui, são os, os, os marcos, que delimitam uma fronteira, onde a história da Bíblia, acontece, eu voltaria, a minha afirmação, primeira, a, fundamental, que é, você não pode, desconsiderar, essa história de Israel, porque essa história de Israel, é que constrói, a identidade do Messias, né, então, como você pode, entender, o sacrifício, de Jesus, na cruz, se você não entende, o sistema sacrificial, de Israel, como você pode, entender Hebreus, se você não entende Levíticos, como você pode, entender a igreja, como o templo, do Espírito Santo, se você não entende, o templo de Jerusalém, e o tabernáculo, então, eu quero terminar, só com essa referência, entre o tabernáculo, o templo, e a igreja, veja como é interessante, por exemplo, na sua Bíblia, João, capítulo 14, o que diz João, capítulo 14, a casa do meu pai, na casa do meu pai, há muitas, moradas, não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar, para vocês, vou, vou, e volto, e quando eu voltar, eu estarei com vocês, e vocês estarão comigo, casa do meu pai, João, capítulo 14, os lugares, que Jesus, preparou para nós, na casa do seu pai, casa do meu pai, quer dizer o quê? você acha que Jesus, está falando sobre o quê? Alguém tem ideia? Ele mesmo, ele está falando, sobre ele mesmo, o que mais? Ele está falando do céu, do templo, ele está falando do templo, então, a gente não pode pegar João 14, pegar a expressão, casa do meu pai, e, 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 interpretar, sem entender, toda a construção, de Israel, por quê? Pense o seguinte, um judeu, na Palestina, no tempo de Jesus, no Monte Sião, em Jerusalém, quando ouvisse a expressão, casa do meu pai, ele pensaria, no céu, ele pensaria em Jesus, o Messias, ou ele pensaria, no templo de Salomão? Ele pensaria, no templo de Salomão, lembra-se, que quando Jesus, entra no templo, ele expulsa, os vendilhões do templo, e quando ele expulsa, os vendilhões do templo, ele faz uma declaração, e qual é a declaração, que Jesus faz? vocês lembram? A casa do meu pai, seria chamada, casa de oração, mas vocês, a transformaram, em um covil, de ladrões, e salteadores, então, Jesus disse, ó, casa do meu pai, é templo, é o templo, casa do meu pai, é o templo, você pega, na sua Bíblia, João, capítulo 2, versículos de 19 a 21, Jesus passa em frente ao templo, e ele diz, derrubem esse templo, e eu construo de novo, em três dias, aí eles dizem assim, não, mas esse templo, demorou 46 anos, para ser construído, o templo, ao qual eles estão se referindo, é o templo de Zorobabel, é o templo, é a reconstrução do templo, é o templo de Zorobabel, 46 anos, aí eles dizem assim, mas esse templo, demorou 46 anos, como é que só vai reconstruir, de novo, em três dias, aí João faz um comentário, mas ele falava, a respeito do seu, corpo, então, agora pega, João 2, 19 a 21, a casa do meu pai, é o templo, e João 14, a casa do meu pai, é o quê? É o templo, um templo, que ele vai, construir, em quanto tempo? Três dias, três dias, faz você lembrar do quê? Morte e ressurreição, então, quando Jesus diz, eu vou preparar lugar, e volto, quanto tempo demora, para ele ir e voltar? Três dias, ele vai quando morre, e volta quando? Quando ressuscita, quando ele ressuscita, ele tem o seu corpo vivo, e onde ele está, nós estamos, e por isso, é que os apóstolos, todos eles, vão interpretar, que, o templo, é a igreja, e a igreja, é o templo, para a habitação de Deus, em espírito, Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22, que a igreja, é um templo santo, para a habitação de Deus, em espírito, a igreja, que é o corpo vivo, de Cristo, é também, um templo vivo, em que Deus habita, pelo seu Espírito, é por isso, que Pedro, no capítulo 2, da sua primeira carta, vai dizer, que nós somos, um templo de, pedras, vivas, então João 14, está falando do que? Do céu? Não, está falando do que? Da igreja, aonde tem lugar, para todo mundo? Na igreja de Jesus, porque o corpo vivo, de Cristo, é um corpo, que reúne, pessoas de toda a tribo, raça, língua, e nação, então tem morada, para todo mundo, o templo de Jerusalém, não era, um templo com morada, para todo mundo, o templo de Jerusalém, era um templo, em que os judeus, ficavam no pátio, os sacerdotes, entravam no templo, e no lugar santíssimo, o santo dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, aí Jesus diz, olha, esse templo aqui de Jerusalém, não tem lugar, para todo mundo, mas eu vou derrubar, esse templo, e eu vou construir, um outro, em três dias, e no templo, que eu vou construir, novo, a nova casa, do meu pai, vai ter lugar, para todo mundo, então qual é, a nova casa do pai, não é o céu, é a igreja, é o corpo vivo de Cristo, um corpo que, Jesus constrói, quando vai na sua morte, e volta na sua ressurreição, ao terceiro dia, mais interessante ainda, é você entender, o que quer dizer, João capítulo 1, versículo 14, o que diz João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez, carne, e, habitou entre nós, sabe que se você, for ler João capítulo 1, versículo 14, você vai encontrar lá, que o verbo se fez carne, e tabernaculou entre nós, montou sua tenda, entre nós, o que era o tabernáculo? O tabernáculo, era esse templo móvel, que Israel, enquanto peregrinava, pelo deserto, aonde, onde a glória de Deus, estava, e se manifestava, no tabernáculo, está certo? Então a glória de Deus, se manifestava no tabernáculo, e essa glória de Deus, manifesta no tabernáculo, no meio do povo, era uma glória, que circulava, que andava no meio do povo, era uma glória, que não tinha endereço fixo, não é isso? Aí quando perguntam para Jesus, aonde você mora? Ele fala, eu não moro, eu circulo, as raposas, tem onde morar, e as aves do céu, tem onde morar, mas o filho do homem, não tem onde morar, o filho do homem, ele não tem endereço, ele tabernácula, ele tabernáculou, ele montou tenda, a glória de Deus, é ambulante, no meio do povo, igual, no tabernáculo, veja que, quando você vai entendendo, os elementos, que foram plantados, por Deus, na história de Israel, você vai entendendo Jesus, e veja que interessante, de quem é a ideia, do tabernáculo? no Velho Testamento, de quem é a ideia, do tabernáculo? É de Deus, quem que manda Moisés, construir o tabernáculo? É Deus, a ideia do tabernáculo, é de Deus, de quem é a ideia, do templo? é de Davi, e se você ler primeiro, de Samuel, capítulo 7, você vai ver, uma história, muito engraçada, em que o Natan, profeta, vai visitar Davi, e quando chega lá, o Davi, diz assim, para o profeta Natan, tive uma ideia Natan, eu vou construir para Deus, uma casa maravilhosa, porque Deus, está morando em uma tenda, em um tabernáculo, vou construir para Ele, um templo, maravilhoso, e o Natan, o que que fala para Ele? Boa ideia rei, o senhor só tem boa ideia, o senhor é um rei, o senhor é o cara, e o Natan vai dormir, quando o Natan vai dormir, Deus fala com ele, que palpa é esse, de construir templo para mim? Por um acaso, eu pedi algum templo, eu pedi, eu não pedi, não tive ideia de templo, templo é um negócio fixo, é o meu endereço fixo, eu não tenho endereço fixo Natan, eu circulo no meio do povo, o meu nome é mobilidade, por isso é que Jesus, quando olha o templo de Jerusalém, Ele fala, isso aí ó, pode destruir, pode derrubar, isso aí é endereço fixo para Deus, o Deus não tem endereço fixo, Deus não tem morada, Deus circula, a glória de Deus é ambulante, a glória de Deus está onde dois ou três se reúnem, em nome do Filho de Deus, e lá o Filho de Deus está no meio deles, e a glória de Deus está ali, aí você tem que entender o tabernáculo, tem que entender o templo, para entender Jesus, entender João, deu para pegar, aí você tira Jesus da sua tradição judaica, faz de conta que você pega só o novo testamento, e você não sabe nada, sobre os sacerdotes, sobre o sábado, sobre o templo, sobre o tabernáculo, você não sabe nada disso, Jesus é o quê? É uma incógnita, é uma coisa que não dá para entender, e aí você vai, vai interpretar Jesus, sem esse background judaico, você vai interpretar das maneiras mais diversas, vai chegar às conclusões mais absurdas, que nós estamos vendo aí acontecer, então hoje, quando você olha para o movimento evangélico no Brasil, ele é um movimento veterotestamentário, ele não é um movimento de Jesus, você vê, as novas denominações evangélicas poderosas, ricas, milionárias, qual a primeira coisa que elas fazem? Constroem catedrais, constroem catedrais, e essas denominações ricas, poderosas e milionárias, elas se fundamentam, em quê? Numa personalidade carismática, que é o bispo, que é o apóstolo, agora tem o pai-póstolo, tem o apóstolo do Brasil, daqui a pouco, sei lá o que vai ter, mas lembrar aquela piada lá, que eu contei outro dia, que estava o rabino e o padre no avião, aí o rabino perguntou para o padre, se você for um bom padre, o que você pode ser? Se eu for um bom padre, eu posso me tornar bispo, se você for um bom bispo, posso me tornar arcebispo, se você for um bom arcebispo, eu posso me tornar cardeal, se você for um bom cardeal, posso me tornar monsenhor, ou cardeal, top, e se você for um bom cardeal, assim top, eu posso ser papa, e se você for um bom papa, se você for um bom papa, você quer o quê? que eu seja Jesus, ah, um dos nossos rabinos foi, então, pô, eu estou achando, estou achando que a qualquer hora, um dos nossos apóstolos top, vai achar que é Jesus, eles constroem catedrais, eles arrumam mantos, eles colocam candelabros lá nos seus santuários, eles, eles, você entende o que está acontecendo? é, meu Deus do céu, literalmente, nós estamos, nós somos seguidores de Jesus, não somos seguidores de Moisés, nós não vivemos mais nessa dispensação dos sacrifícios, dos sacerdotes, do templo e do sábado, nós somos o povo da liberdade em Cristo Jesus, a nossa aliança não é no Sinai, é no Calvário, o nosso pacto não é o da lei, é o da graça, é no sangue de Jesus e não no sangue dos animais sacrificados, hoje os animais sacrificados são o povo pobre, ignorante e crédulo, com singeleza de alma do nosso país, gente abusada espiritualmente e sacrificada num altar da religião, que precisa desesperadamente ouvir o evangelho da graça de Deus, Jesus, então por que é importante conhecer a Bíblia? eu espero que esteja absolutamente claro para você, por que é importante conhecer a Bíblia Sagrada, por que é importante conhecer o Velho Testamento? porque sem o Velho Testamento você não consegue saber quem é Jesus, e sem entender a profundidade do pacto mosaico e da lei, você não consegue entender o pacto em Jesus e a aliança da graça de Deus, que o Senhor, nosso Deus abra o nosso entendimento e nos conduza a liberdade que há em Cristo Jesus, amém 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 Obrigado.